Meus queridos e minhas queridas, é com essa vista maravilhosa que começamos aqui agora a segunda parte de nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Bom, senhoras e senhores, caso vocês não se lembrem, na parte anterior aqui do game, acabamos pegando a primeira esmeralda do caos, que no caso é a esmeralda azul, que estava estranhamente aprisionada nessa espécie de monumento aqui, tá? E a partir de agora, nós temos a possibilidade de explorarmos à vontade este maravilhoso mundo novo, beleza? Então, vamos começar aqui, deixa eu deixar os cocos aqui, que no caso são esses bichinhos que a gente coletou ao longo da jornada, brincando aqui, porque agora chegou a hora de socar a fuça de uns malucos. Então, vem cá, meu consagrado. Pera, calmou, calmou. Eu ainda preciso pegar as mecânicas aqui e fazer uns combos diferenciados, tipo, isso. Toma uma na fuça pra ficar esperto, meu nobre. Preveja os ataques dos inimigos. Quando o inimigo estiver prestes a atacar, um efeito sonoro entre Sonic e o inimigo aparecerá? Ah, isso eu não reparei. Isso eu real não reparei. Ok, interessante. Muito obrigado, jogo, por entender que eu sou um idiota e que eu não ia entender isso se não fosse, tipo, me avisando, literalmente, né? Bom, o que a gente tem aqui pra fazer, cara? É tanta coisa. Tá, aparentemente agora temos mais um minigame aqui para resolvermos. E já resolvi. Ok, foi fácil, senhoras e senhores. Já revelamos mais uma nova parte do mapa, pelo visto, né? Oxe, o que é isso? Uma fruta? Pegar uma frutinha, mano, uma jaca, cara. Ok, mais parte... Opa! E eu vi um ícone da Amy no mapa. Tanto que o nome do objetivo aqui é Procure Amigos. Então vamos procurar os amigos aqui, tá? Marcadores no mapa. Use marcadores para destacar um local de interesse no mapa. Pressione quadrado para colocar o marcador no mapa. Pressione quadrado outra vez para excluir o marcador. Se o marcador tiver sido colocado, um feixe de luz vai destacar o seu destino no ambiente aberto. Ok. Isso aqui definitivamente é interessante, senhoras e senhores. Vamos lá. Quando o Sonic resolver mistérios da ilha, os locais próximos uns dos outros serão conectados por trilhos antigos, facilitando a viagem. Ok. Coco, Eremita e Sementes. Procure as sementes de potência vermelhas e as sementes de defesas azuis espalhadas pela ilha. Leve-as para o Coco Eremita para aumentar o ataque e a defesa do Sonic, tá? Eu imaginei. Então é mais ou menos como se fosse o God of War, né? No caso, as penas da arpia e os olhos dos ciclopes, ou dos bichos lá que você tem que coletar, para que você consiga melhorar os seus atributos, tá? Então já pegamos o primeiro aqui. No caso, pegamos o de defesa. Beleza, maravilha, senhoras e senhores. E ali em cima, inclusive, agora que eu reparei, tem um radarzinho ali. Bem na pegada de jogo de mundo aberto mesmo, que a gente pode analisar. Ó, inclusive já tem até o ponto de referência, que no caso é a Amy ali, tá? A gente já vai dar uma olhada para ver o que aconteceu com ela. O que é isso? Opa, calmou. Vamos tirar a defesa desse inimigo aqui, porque senão fica difícil, né, meu consagrado? Opa, calmou, calmou. Eita, péssimo. Ô, calmou. Ok, eu preciso pegar as mecânicas diferenciadas de cada inimigo. Vrau. Bom, pelo menos esse aqui não dá dano assim de cara. Eita, ok, ok. Tomar cuidado com o rasante dele. Vamos tirar o escudinho, porque você com esse guarda-chuva está se achando demais, hein, meu consagrado? Eita, ei. Controle, 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 controle. Pô, que legal. Eu amo quando o meu controle faz isso, velho. Que maravilha, controle. Tá de parabéns, meu consagrado. Eu só queria jogar, jogo. Eu só queria jogar. Eu queria voltar a jogar. Antes que eu seja arregaçado, porque eu tô ouvindo uns passos. Eu acho que o bicho tá chegando pra cima de mim. Obrigado. Caceta. Eu tenho que dar um jeito nesse controle, gente. Ok, beleza. Acho que a... Ai, eu esqueci que eu tenho que... Caraca, eu esqueci que eu tenho que segurar o L2, cara. Por isso que eu não tô conseguindo fazer o que eu quero. Ai, é isso que eu queria fazer, mano. Revesar combos, né? Inclusive, alguns de vocês falaram que eu não tava revezando muito os combos na última vez. Então, agora eu vou tentar fazer isso, beleza? Ah, inclusive, deixa eu dar um adendo aqui, senhoras e senhores. Qualquer tipo de travada que tiver dano na gameplay, algumas travadinhas aqui e ali, fiquem tranquilos que não é por conta do jogo. É por conta do meu PC, tá? O meu PC, ele tá necessitando de algumas formatações. Provavelmente, ainda hoje, eu já vou resolver isso, tá? Então, pode ser que uma travada ou outra acabe ocorrendo, mas não é culpa do game, tá? O game, pra mim, pelo menos, ele tá rodando tranquilamente a 60 frames por segundo, tá? Então, vamos lá. Câmera fixa. A câmera fica fixa durante as cenas em que o íconezinho de câmera está em exibição. É um íconezinho que aparece ali no canto superior direito do mapa, mas provavelmente vocês não estão vendo porque minha câmera tá em cima, tá? Beleza? Pegamos mais coisas. Vamos interagir com a Amy lá? É porque pelo ícone era a Amy, né? E a Amy é consagrada? Vamos falar aqui com ela. Tadinho. Ela tá em choque, né? Você nem sabe o que tá acontecendo. Help me! Passe. Talvez se mexer com as ruínas vai fixar as coisas. Tadinho, tá muito triste. Quantidade necessária de corações? Ah, então é pra isso que serve os corações. Ah, eu achei que era coisa pra upar, cara. Então agora a gente sabe pra que serve, né? Você tem que dar o amor pros seus amigos pra liberá-los. Ok, justo. Tem esse... Esse inimigo.exe observando a gente de longe. Quem que é essa entidade aí? Você tá bem? Eu? Você é o que só está a half aqui. É verdade. Eu me sinto bem. Mas essa energia que me levou pra mim prisioneiro foi pra você. Ah, eu tenho sido confuso com coisas estranhas e zappos antes. Além disso, eu acho que isso me deu algum tipo de boost. Bem... Nesse caso, nós precisamos ir embora. Se eu fosse caído, eu tenho certeza que o Tails também tinha. Boa chamada. Eu vou escutar por aí e encontro você depois. Comprado? Comprado. Seja cuidado. Seja cuidado? Onde está o divertimento nisso? Olha, eu confesso pra vocês, inicialmente eu não fui muito fã da direção de dublagem quando eu vi alguns vídeos aqui ali no Twitter, mas vendo de fato, né, o diálogo ocorrendo, eu tô achando bem legal, tá ligado? Já cresceu, já cresceu em mim, pode-se dizer assim, né? Fortaleça-se com essa técnica. Então, no caso, eu sou a chave? Será que eu consigo abrir a fechadura daqui de casa, que tá emperrada? Cara, acho que seria bom, né? Vamos quebrar umas caixinhas. Beleza. Tá, temos mais um desafiozinho aqui e tem aquele gigante lá que tá me dando um pouco de receio, porque eu tô vendo que vai ser um mini-chefe, provavelmente, né? Itens mnemônicos da Amy. Coleste esses objetos em formato de coração, os itens mnemônicos da Amy, para libertá-la. Mas ela já tá libertada, velho! Eu me prontifiquei, eu já liberei ela, velho. Explore a ilha, pesque... Isso eu tô interessado pra ver. E usa o Cyberlook para obter os itens mnemônicos da Amy. Você fala que eu não tá libertado, meu consagrado? Ok, vamos fazer o pulo pre... Oh, isso. Exato, exatamente. Ah, tem mais umas cocos aqui. Vamos pegar as cocos. Tá, aqui eu preciso acertar o pulo, senhoras e senhores. Não vamos se arriscar muito, porque afinal de contas eu não tô pra brincadeira hoje não, velho. Oh, cara, isso é apenas pedindo de ser acertado. Imagina a vista. É, definitivamente é o que a gente vai fazer agora, cara. Moeda roxa? Virou Mario? Virou Mario Odyssey, senhoras e senhores. Moedas roxas são únicas e servem para abrir portais roxos. Colete quantas conseguir e procure esses portais escondidos para usá-las. Ok, então não vai ter a mesma função do Mario Odyssey, mas vai abrir portais, né? Ok, interessante. Bom saber. Provavelmente deve ter uma quantidade bem limitada aqui no mapa. E esse puzzle aqui? O que tem que fazer nele? Inclusive, vocês já repararam, né? Anoiteceu, velho. Sim, de fato, este game tem uma mecânica de mudança de tempo dinâmica, tá ligado? Uma coisa que eles queriam colocar desde a época do Sonic 2006, mas que acabaram não conseguindo porque, enfim... Pressa da cega, né? Aqui eles conseguiram finalmente fazer, então, em tempo real, assim... Eita, parece aquele minigame do Fall Guys. Ih, acho que eu não posso pular, hein? Ok, bacana, legal, interessante. Então, tipo... Ih, eu errei na última, caraca, velho. Então, eu acho bem legal a ideia, tá ligado? Vai dar para explorar bastante coisa em relação a... Enfim, mudanças dinâmicas de cenário e tudo mais. Vai deixar o mundo mais enriquecido, por assim dizer, né? Tá, liberamos mais parte do mapa. Ok, maravilha. Fiquem brincando aí de boinha, que eu vou pegar um coraçãozinho e vou partir para outra. Isso aqui é outra fase, né? Ah, eu preciso de uma engrenagem. Peguei mais uma coco aqui. Inclusive, aquelas chaves ali em cima... Acho que tem um ursinho de... O que é isso? Mano, eu achei que fosse... Eu jurava que você é um ursinho de pelúcia, meu nobre. Calma. Nossa Senhora, ele foi arregaçado muito rápido, tá ligado? Aquelas chaves ali em cima, no caso, são chaves que você coleta terminando as fases de cyberspace, de ciberespaço, né? E aí, conforme você vai terminando e fazendo as missões, tipo, pegando todas as moedas vermelhas e tudo mais... Meu Deus! Ixi, mano, o que é isso? Caraca! Peraí, peraí, eu tô no boss, eu tô no boss. Enfim, você vai terminando as missões de cyberspace e você vai conseguindo os bagulhos. O que é isso, cara? Nossa, eu fui colocado num boss aqui sem mais nem menos, velho. Vou solar o maluco. Ok. Interessante, virou... Virou ataque com o Titan agora, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos explorar esse chefe e vamos ver como derrotá-lo aqui. Calma. Oh! Peraí, eu imagino que eu não posso pegar o vermelho, né? Que interessante. Nice, perfeito. Opa. Ai! Tomei hit. Meu Deus! Que queda feia. Ai, eu tô com medo, eu tô com medo. O bicho é muito grande, eu tô com medo. Eita peste. Calma aí. Ai! Quase consegui subir, quase, velho. Tudo bem. Vamos tentar novamente. Vai, meu filho, bate aqui no chão, velho. Bate aqui no chão que eu quero uma carona. Não é esse tipo de carona, né? Não queria carona pra minha morte, não. Muito bem, obrigado. Nossa, eu tomei outro hit ali, mas tudo bem. Deu pra subir. Olha essa música, cara. Toma! Nossa, só ele que sai voando de cabeça no chão, velho. Como que não morre, velho? Ok. Cuidado aqui. Opa! Ai! Ah, o vermelho ele te leva pra trás! Nossa, eu não tô vendo direito. Beleza, conseguimos subir. Acho que esse é o último, né? Toma. Ai! Nossa, meus anéis, cara! Não... Eu preciso de um, pelo menos. Calmou, calmou? Calmou, calmou, calmou? Ai, tá... Nossa senhora, pra onde que eu fui, velho? Meu Deus, eu tô... Eu tô... Subi! Agora vai! Nem sei como eu subi, mas eu subi. Tá valendo. Eu subi, tá valendo. Meu Deus. Dragon Ball Z total essas batalhas, cara. Muito massa, velho. Perfeito. E agora o que que... Ah, pegamos uma engrenagem. Bom, com isso já dá pra gente acessar essa fase aqui de cyberspaço, né? Então... Com licença, meus nobres. Vamos fazer a boa agora, velho. Eu quero ver mais dessas fases, porque essas fases estão muito legais. Muito bacanas. Vamos ver mais. Ok. Pelo menos agora eu posso tentar pegar mais chaves, né? Essas chaves vão ter alguma função bem interessante futuramente. Eu só não sei qual é. Mas vai ter. Vamos lá. Ó, uma chave por chegar ao objetivo. Outra por pegar um tempo com nível S. Outra por terminar com 80 anéis. E outra por pegar todos os anéis vermelhos, tá? Então, cada uma significa uma coisa diferente. Vamos lá. Vamos ver qual que vai ser a fase da vez. Até agora a gente só viu as Green Hill e Sky Sensory, né? Talvez essa seja baseada na Chemical Plant. Ou talvez nas fases de cidade. Eu não sei, né? Em cadê e combos de ataque. Ok. Só... Ah, tudo bem. Nossa, eu sempre erro botão, gente. Peço desculpas. Eu sempre erro botão, velho. Beleza. É que o Cher é o da esquerda, na real. Ok. Uma fase de cidade. Bacana. Vamos ver se a gente se familiariza com ela. Nossa, eu nem sei o que tá acontecendo. Ok. Ai, tomei um caceta. Pera aí. Eu preciso definir. Ok. Pegamos o segundo anel. A gente já perdeu o primeiro. Então, vamos pelo menos tentar fazer outras coisas. Ó, tô tentando entender no que essa fase se inspira aqui em questão, né? Ok. Vamos por cima. Ó os postes, mano. Voando, cara. No cyberspaço. Muito louco, velho. Ok, mais um. Putz, só faltou o primeiro, né, cara? Onde será que tava o primeiro? Eu juro pra vocês que eu nem preci a atenção. É, só faltou o primeiro, mano. Uma pena. Nossa, destruí tudo, velho. Bom, temos mais de 80 anéis. Então, tchau. Mais de 80 anéis. Agora eu fiquei curioso que eu vou ficar o primeiro. Caraca, eu consegui um rank S! Com esse desempenho bunda que eu fiz, velho. Eu vou tentar de novo. Oxe. Vamos pegar o último anel vermelho, né? Calma aí. Só tem que ver aonde que tá. Talvez esteja aqui embaixo. Eu estou supondo que possa estar ali embaixo. Vamos ver se minhas... Se minhas especulações estão corretas. Não. Óbvio que não, né? Talvez esteja aqui em cima. Ah, tá aqui, ó. Nossa, tava muito fácil. Tava muito fácil de chegar. Repegar os anéis vermelhos, né? Tudo bem que acho que você não precisa pegar novamente. Mas pegar novamente é sempre bom, né? E eu percebi que o Stomp, no caso que você faz, ele não te ajuda tanto a manter a velocidade, né? Ele para completamente sua velocidade. Lá, bá, bá! Ok, não morri. Achei que ia morrer. Achei que ia morrer. Ia morrer feio. Vamos, Sonic. Bora, meu nobre. Se pá, eu ia conseguir um outro ranquece, hein? Quase. Quase consegui um outro ranquece. Mas tudo bem. Um já tá bom, né? Cara, eu fui com um desempenho muito ruim da outra vez e consegui um ranquece. Beleza. Agora, a gente oficializou todas as chaves aqui do bagulho. Maravilha. Vamos sair do... Tentativa perfeita. Consegui uma outra conquista aqui. Arrancada vertical. Mentira! Mentira! Você tem o drop dash aqui. Caraca, você tem um drop dash, mano. Mano, tem muita habilidade escondida no game. Que o jogo meio que te deixa até os dará. Pra você descobrir, tá ligado? Mano, tem o drop dash 3D, cara. Primeira vez na franquia, velho. Isso é grande. Tá, isso é maravilha. Só quatro? Ok. Ah, a gente obteve mais três por terminar a missão. Tudo bem, justo. Um cofre foi desbloqueado e agora pode ser aberto com as chaves de cofre. Esmeralda amarela. Vamos lá, então. Onde será que tá essa esmeralda? Eu nem vi, na real. Mas eu vou descobrir depois. Ih, cutscene. Cutscene, cutscene. Tá, ó. É o Egman, ele tá numa fase de ciberespaço. Tadinho. Perdidaço, mano. Nossa, que agonia desse trânsito. Isso é um botão? Isso é um botão, eu nem sabia. Cara, uma outra curiosidade interessante pra vocês é que a pessoa responsável pelo roteiro deste jogo é o Ian Flynn, que é uma figurinha carimbada aí nos quadrinhos do Sonic. Pelo que eu sei, ele é o roteirista-chefe dos quadrinhos da IDW, né? Então já é meio que uma figura carimbada. E como os quadrinhos do Sonic são bem mais sérios do que os jogos, provavelmente é por isso que a gente também tem essa pegada um pouco mais tensa, por assim dizer, né? Então vamos lá. Missões e chaves. Cada portal tem seu próprio conjunto de missões. Concluir missões concede chaves de cofre e de esmeraldas do caos. O número de chaves do cofre obtidas é exibido no canto superior esquerdo da tela, mas o número de chaves necessárias para abrir o próximo cofre é exibido no mapa. Ok. Então vamos dar uma conferida aqui no mapa. Ok, no caso 12 de 20 a gente precisa de mais algumas chaves. Dá pra gente inclusive ver todos que a gente já terminou os desafios, eles ficam marcadinhos no mapa aqui. Ok, bem interessante. E aqui a gente pontua os lugares que a gente vai abrir no mapa, terminando esse minigame aqui, né? Bem interessante também. Aqui, bastante coisa pra explorar. Vamos retomar então a nossa exploração, né? Bom, ali a gente já foi, então vamos pra lá. Vamos ver o que tem de bom pra gente explorar. Oh! Um gaviota! Droga. Perdi o gaviota. E aí, meu nobre? Opa! Eita! Nossa senhora, eu fui desviar, eu tomei... Eu tomei... Tomei uma na cabeça pra ficar esperto. Deixa eu pegar uns anéis aqui. Pera aí. Caraca! Pô, agradeço pelos anéis. Não precisava de tanto, mas tudo bem. Ok, vamos ver o que tem aqui pra baixo. Temos mais um... Mais um lugarzinho bacana. Mais um inimigo! Ah, esse inimigo é uma bomba! Por isso que eu tomei hit, cara. Eita! É a B-Blade! Nossa senhora! Isso foi épico demais, cara. Isso foi muito épico, velho. Tá, temos mais esse minigame aqui. E aí? O que tem aqui? Nada? Não, realmente nada. Pra cá. Mais uma flaquinha, provavelmente... Desgramento, velho. Calma lá. Vou fazer a boa com você aqui. Nossa, eu vou... Eu vou ruxar, combar esse maluco. Nossa, eu não consigo combar se eu tô muito perto do cara. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o combo do L2 longe. Ok? Ai, ai! Poxa, quem riu? Foi você, Sonic? Tá rindo o que, meu nobre? Pronto. Problema! Você acha que ia ser esmagado pelo casco do bicho, cara? Quase foi, mano. Quase. Temos... Temos isso aqui. Ah, esse é o cocô ancestral, no caso. Encontre cocôs e leves para o cocô ancestral. O cocô ancestral pode aumentar a velocidade máxima e capacidade de rings do Sonic. Visite o cocô eremita para redefinir as melhorias. E é meu nobre? Ligeirinho, não. Eu sou o Sonic. Ligeirinho. É só aquele lá do Loneitunes, mano. Meu nome é Sonic. Isso já diz tudo. Você não se parece com o resto daqueles carinhas mascarados. Nós somos os cocos e resistimos desde os tempos antigos. Meu nome se perdeu na correnteza do tempo, então pode me chamar só de cocô ancestral. É o meu trabalho cuidar de todos os pequeninos, mas com o tempo perdi a conta deles. Sonic, você poderia trazer meus pequeninos de volta? É claro, vovô. Se eu vir algum enquanto estiver ajudando meus amigos, eu trago de volta pra você. Ah, um verdadeiro herói. Terei prazer em recompensá-lo por seus esforços. Deixe-me ver. Posso fazer duas coisas por você. Aumentar sua velocidade ou aumentar sua capacidade máxima de rings? Maneiro. Só se for agora. Tudo em seu devido tempo. Traga 15 cocos pra mim e falaremos novamente. Quanto mais cocos você me devolver, mais farei por você. Adeus, Sonic. Cuide bem de você e dos meus queridos cocos. Olá de novo, Sonic. Por favor, encontre quantos cocos você puder e traga-os pra mim. Eles podem ser um pouco tímidos e ariscos, então procure em todos os lugares. Ok. Eu achei que eu já tinha a quantidade de coco, mas quantos que eu tenho aqui? Eu tenho 11, cara. Só faltou mais 4, cara. Então vamos lá. Bom, vamos ver do que extrato isso aqui. Ah, esmeralda. No caso, já chamou outra. Rapaz, isso é muito fácil. Essa coeta é muito fácil. Já, já eu vou virar Super Sonic, mano. Tá lá. Segundo esmeralda, obtida com sucesso. Ainda bem que a gente é bem explorador, né? A gente já consegue ver certinho todas as coisas e tudo mais. Bacana. Opa. Mais uma cena aí pra gente. Sim, esses bugs aqui são do game, tá, gente? É da cutscene, é a estética do jogo. Eu juro pra vocês que não é problema aqui na renderização do vídeo. Oh, meu Cristo. Mais um mutante pra nós. E esse é dos grandes. Bem maior do que o outro, diga-se de passagem. Nossa senhora, isso vai dar um problema. Isso vai dar um problemaço, cara. Como é que eu vou derrotar essa coisa? Se é que eu vou derrotá-la agora, né? Pode ser que... Eu acho que é um dos titãs que mantém a Amy caída. Boa sorte, Swank. Boa sorte meus pêsames, desde já. Ah lá, antagonista do game. Ah! Você, sai imediatamente. Onde você veio? Você está caído também? Não se aproxima do titã. Desculpa, filho, mas eu tenho um trabalho pra... Se nós somos fortunos, ele vai destruir você. Caraca! Que violência! Eu só queria passar, mano. Caraca! Nossa! Ah, pronto. Mexe com a gravidade também o bicho. Eita, caramba! Nossa senhora! No meio da cutscene já começou a batalha, velho. Calmou, 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 calmou! Vai tomar uns socos na cara, velho. Nossa senhora! Só soco na boca, velho. Vai ter que escovar os dentes. Ixi! Rapaz! Rapaz! Ah! Tá... Tá bom que você ia sobreviver disso. Nossa, gente do céu. O Sonic foi solado. Solado, cara. Pelo ponto ex-elente aí. Caraca, mano. Não esperava por isso não, velho. Achei que o Sonic ia ser herói e derrubar o titã. Não. Foi arregaçado. Não sei como tá vivo. Ok. Não estou levando isso no caminho tradicional. Eu vou precisar do Chaos Emeralds. E talvez um pouco de sorte. A gente precisa de um super poder, se é que vocês me entendem, né? Então, vamos lá. Ok. Colete itens para Amy. O que é isso aqui? Ah, essa aqui é a nave do Freeza, né? Parece a nave do Freeza. Ah lá, a nave do Freeza, ó. Ó. Amou bonitinho, cara. Coco Eremita e Sementes. Deu ao Coco Eremita sementes de potência vermelhas para aumentar o ataque do Sonic. Tá. Aqui, no caso, é onde a gente dá aquelas sementes que a gente obteve, né? E aí, Barbudão? Finalmente nos encontramos. Sonic, the Hedgehog. Prazer em conhecê-lo. Assim como os cocos, você teve contato com um sonho digital. Ao contrário da maioria, eu sei como escutá-lo e ouvir alguns dos segredos que ele guarda. Porém, para ouvi-lo direito, tenho que ficar sozinho no meu canto. Pode me chamar de Eremita se quiser. É o caminho que escolhi. Encontrou alguma semente na sua jornada? Tá falando dessas coisas que o robô às vezes deixam pra trás? Exato, liberarei o poder delas e o repassarei pra você. Ok, maravilha. Muito obrigado. Ok. Nossa, a gente subiu do 1 pro 11. E do 1 pro 12, cara. De tanto que a gente tinha pegado. Traga-me mais sementes e você terá mais poder em troca. Sementes de potência permitem que você ataque com mais força. Sementes de defesa aumentam a sua resistência. Isso é bem bacana. E você também é Eremita. Ah, é tudo graças aos sussurros do sonho digital que eu escuto. Hã? Ah, você tem muito potencial inexplorado, mas não consigo alcançá-lo. Que coisa? Sabe de alguém que consiga? Ah, infelizmente sim. Procure meu irmão, o Coco Ancestral. Ele vai conseguir liberar a sua força interior. Depois volte aqui pra verificar se ele fez tudo direito. Estou cansado e retornarei ao sonho. Deixe-me descansar, jovem. Ok, muito obrigado, meu nobre. Tá? Então agora a gente tá bem, bem bom. Bem melhor de bom. Ahn... Bom, a gente já tem o coração, né? Ué? Return when the time is right. Que isso, cara? Ah, tem que coletar os... Eu preciso de mais? Mas aqui tá falando que eu preciso de um? Eu não sei. Tudo bem, a gente vai entender depois. Vou pegar mais experiência nesse meio tempo. Ah, olha só que ba... Opa, por que que tá palpitando ali o negócio de... Ah, dá pra aumentar a força já, cara. E a gente já liberou outros bagulhos? Não, ainda não. Bom, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer esse aqui. Esse aqui parece interessante. Esse aqui também é uma boa. Bom, eu vou pegar esse aqui. Vou optar por esse daqui. Beleza, comando manual para pisada. Nossa, que regaço! Que regaço, irmão. Isso vai dar um regaço muito bom nos caras, velho. Tomara que dê bastante dano neles. Maravilha. Nossa, preciso de 30, irmão! 50! Preciso de muito mais pontos. Eu... 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 Entendi errado o game, velho. Eu achei que você ia foder o pá fácil, mas não. Você precisa pegar bastante coisa para o pá. O que é bom. O que é bem bom, diga-se de passagem. O que que tem na nave do Freeze aqui? Poxa, eu achei que eu podia socar isso aqui. Ok, temos alguns casulos. Mais um coração. Agora a gente pode encontrar a Amy. E a gente conseguiu mais uma fruta de defesa. Eita, caçarola. Eggman, tech. Parece abandonado, mas... Ah... Mas ainda, eu melhoro manter os meus pés. Ok, então isso aqui é do Eggman. Poxa, eu jurava que era do Freeze, irmão! Tem coisa aqui? Tem coisa aqui. Mas, pelo visto, ainda está bloqueada, né? Vamos voltar depois, então. Não dá para a gente pegar isso ainda, então. Vamos fazer o seguinte primeiro. Nossa, tem mais coisa para... Cara, eu vou ir muito longe, irmão. Vixe, esquece. Depois eu volto para o lugar que eu tinha ido. Eu vou ir muito longe. Eu ia voltar lá para fazer os bagarete, mano. Espera aí, vamos fazer o minigame aqui. É bem fácil também, não é difícil, não. Imagino que se você estiver bem rápido, vai ficar um pouco mais complicado, né? Mas, enfim. Depois eu levo os cocos lá para a gente aumentar mais os nossos poderes. Porque a gente já tem 17, né? Ok, mais parte do mapa liberado. Quanto mais eu fazer esses minigames, melhor para a exploração depois, cara. Então, eu preciso focar bastante nisso. Cadê a Amy? Espera aí, Amy. Só um segundinho que tem coisa para expor... Opa! Aí! Aba! No! Eu fiquei confuso. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, cara. Calma lá, calma lá. Meu Deus do céu, velho. É porque você pode ir para o lado também apertando o analógico para o lado. E aí eu fiquei meio confuso com isso. Ok. Vamonos. Nice. Eu vou devagarinho aqui. Vou na calmaria. Espera. Maravilha. Nossa, é um caminho grande para subir. É um caminho bem grande para a gente subir, hein? Opa! Nossa senhora, quase não foi. Bastante anel para nós, meu nobre. Temos coisa ali e coisa ali. Vamos começar vindo para aqui. Para que parece ser mais... Atrativo. Agora a gente vai vir para cá. Uhul! Meu Deus! Eu estou me sentindo no Hopi Hari. Eita peste! Poderia ter feito manobra ali, mas como eu não fiz tudo bem. Bom, aproveitar que eu já estou aqui. Cadê a Amy? Vamos falar com a Amy aqui. Eu fiquei meio empolgado ali com a situação. E aí, Amy? Posso se liberar agora? Minha consagrada. Acho que agora ela vai voltar para o estado que ela estava, né? Que bonitinho. O bichinho pulando em cima dela, velho. Oi, Amy. Quem é o teu amigo? Ai, ai. Que bonitinho. Entendi tudo. Concordo. Também acho. Realmente é complicado, né? Esse Coco diz que eles precisam encontrar o seu próprio amor antes de ter muito tarde. Tadinho. Tadinho. Ah, tá. Pelo menos eles explicam isso. Eu sempre tive um ato para inscritos estranhos. Quem poderia arrumar? Bom, não se preocupe. Nós vamos reunir com o teu amado perdido. Eu pensei que nós temos mais problemas de pressão, mas, novamente, quem poderia arrumar? Justo. Será que isso é a missão secundária? Tá, e agora? Vamos aí, bichinho. Não fica brincando aqui, não. Eu tô ocupado. Tem mais um coração ali que a gente pode... Burlei o game. Burlei o game. Tá ótimo. Vamos voltar para a nave do Frieza Eggman aqui? Para o... Para o homem Frieza Ovo? Porque eu tenho mais coisa para pegar por aqui. Ah... Qual... O que foi que eu... Como é que foi que eu cheguei ali em cima? Foi para ali, né? Vai ter um inimigo aqui para nós. Calma lá. Calma lá que eu já vou testar minha nova habilidade com você. Fica tranquilo. Nossa. Nossa. Dá um dano muito gostoso, velho. Dá um dano muito bom. Dá um dano muito barbro, cara. Meu Deus. É um arregaço, velho. Cara, eu adoro esse tipo de jogo que você consegue, tipo, pá. E realmente você vê... Você sente o impacto nos ataques, nas habilidades que você tá pegando, tá ligado? Vamos lá. Vou subir. Tinha mais coisa ali para trás. Eu queria muito saber como é que eu chego lá. Vamos lá. Vamos no dash. Pegou para o lado. Subiu. Porque agora a gente precisa ir para o outro lado. Porque a gente já foi para um. Pegamos o que tem que pegar. Vamos voltar para cá agora. Certo. Maravilha. Peraí. Dá para chegar ali. Droga. A câmera não estava focada ali. Eu caí. Dá uma boa aqui. Ah, isso aqui que a gente pode usar para escalar. Sonic pode escalar algumas paredes. Use os botões direcionais para manobrar. E R2 para correr pela parede. Que bacana, velho. Olha que da hora, mano. E sim, isso aqui, eu tô ligado que remete bastante ao próprio Breath of the Wild, né? Do Zelda. A visão vai ser bonita daqui. Se é que eu consigo chegar, né? Ah, você vê que tem umas coisas aqui para nós. Ah, não. Eu tô... Peraí. Começou, Sonic. Volta para cá. Beleza. Agora deixa eu subir. Não, 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 não. Não. Uou. Ok. Deu bom, deu bom. Aqui. Nice. Pegamos mais uma sementezinha aqui. E tem mais uns cocos aqui para a gente coletar. O fogo aqui, esses bichos se camuflam bastante, né? Vai ser meio complicado de você localizar todos. Mas tudo bem, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Vamos lá. Será que tem mais coisa para cá? Não sei porque eu pulei aqui de novo. Legal, cara. Tô sentindo bastante liberdade até para você escalar os lugares. Isso tá muito bacana. Tá. Agora o que que eu vou fazer? Tinha uma parte ali que eu não sabia como chegar, né? Talvez eu tente chegar agora. Depois a gente retoma com o game. Eu tô... Eu tô explorando o máximo possível, galera. Porque afinal de contas o jogo, ele incentiva isso, né? Então, vamos lá. Opa. Ah, já consegui um mini atalho. Maravilha. Todas essas paredes são escaláveis. Eu não tinha reparado nisso. Vamos correr para cá? Porque agora eu quero chegar num outro lugar. Ah, talvez a gente chegue lá escalando. Se bem que... Ô, moço. Dá licença, por favor. Obrigado. Ah, tá. Não foi ali que eu acabei de ir. Não sei, mas tudo bem. Eu vou escalar. Nossa, e os ângulos de câmera ficam meio tortos, assim, quando você tá subindo, que é bem bacana. Dá meio que... Opa! Calma aí, câmera. Agora você... Ó! Tô me sentindo o verdadeiro Homem-Aranha, mano. É o porco e o espinho-aranha. Calma. É o porco-aranha, na real. Peraí que eu movi a câmera de um jeito meio burro ali. Então, câmera. Assim você não tá ajudando muito, né? Não tem assim. Eu vou só ficar segurando pra cima. Só que aí a câmera muda. E aí muda os controles, tá ligado? Aí fica complicado de prever o que você quer que eu faça, quanto você quer que eu faça. Mas tudo bem. Agora eu tô segurando pra baixo e ele tá... Eu subi? Ah, ele fica paradinho. Ok, vamos acelerar as coisas aqui. Eu não acho que tenha nada aqui não, viu, gente? Eu acho que foi só... Só pra rir mesmo. Ah, só um atalho pra cá. Bom, tudo bem. Vamos retomar o nosso caminho, então, porque não tinha absolutamente nada pra gente. Vamos lá. Vamos seguir pro objetivo. Let's go! Cara, é muito gostoso você correr no mapa aqui. O que é esse simulador aqui? O que vai me dar esse simulador? Ah, tá. É os bagulho de tutorial. Tá, não preciso fazer isso sempre, né, gente? Vamos combinar. Não preciso de sempre fazer tutorial, velho. Mas é importante deixar isso ligado, porque, pô... Ah, inclusive, deixa eu testar o drop dash. Olha que massa, cara! Drop dash! Drop dash! Que maravilhoso, velho. Opa! Coisinha aqui pra cima. Ah, tem... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus! Não preciso de nada pra... Droga! Nossa, tomei bonito aqui. Ah, então, pelo visto, a resistência que você aumenta, no caso... Ela vai te ajudar na questão de perder anéis, né? É porque eu tava pensando... O que seria, tipo, você ter defesa... Se quando você toma hit, você perde os anéis. Mas é realmente isso. É igual Shadow Terredeog. Você não perde tudo, tá ligado? Maravilha. Valeu, falou. Beleza. Ah, e aí? Ok. Vamos pegar. Beleza. Era isso que eu queria pegar, mas... Pô, tem... Tem uns bichinhos perdidos aqui, né, meus consagrados. Vamos combinar? Tá. Ok. Vamos ver o que tem aqui embaixo pra nós. A Amy de novo. Minha consagrada, eu já tô com tanto... Provavelmente isso que a gente tá pegando não é o coração inteiro, né? Devem ser, tipo, fragmentos de coração, né? Nossa, se isso desse dano nos caras, eu ia achar maravilhoso. Pode até ser que dei, mas eu não vi ainda, né? Maravilha. Mais um fragmento. Bom, o que temos aqui? Temos uma parede pra você escalar. Mais uma, né? Maravilha. E aí, o que que... Ixi, como é que eu chego lá, mano? Vai ser meio complicado de chegar lá agora. M009. Será que se eu correr... Não, se correr, eu acho que não muda nada, não. Mas ali em cima eu vou agora, cara. Sem pensar duas vezes, mano. Eu vou agora, right now lá, velho. Hum, beleza. Parece que tá liberado isso aqui, né? Deixa eu ver em volta também. Antes de eu escalar, porque vai ser uma escalada boa, pelo menos. Isso aqui, no caso, foi aquele monumento que o Sonic viu de longe. Que ele falou que daria... Que a vista é linda e tudo mais, né? Maravilha. Já facilitou um pouco o meu serviço. Dá pra subir pelas laterais. Você pode escolher como você quer subir, basicamente, então, né? Ok, mais umas moeditas roxas. Maravilhosas. E aí? Coisa pra cá? Pelo visto, não. Vamos descer pra ver o que tem. Nada. Bom, tem mais essa mola. Eu tô explorando todo o monumento aqui, gente. Pra gente não perder nada, né? Afinal de contas, seria triste que perdesse alguma coisa. Vamos. Opa. Correr pela parede pra ser mais estiloso. Meu nome é Sonic e eu sei correr. Mais um coco aqui. Inclusive, tinha um desafio que só liberava à noite, né? Eu acho que agora já deve ter liberado, porque tá à noite. Assim, pode estar amanhecendo também, né? Mas, enfim. Aqui, maravilha. Vamos subir por aqui. Parece mais interessante isso aqui. Nice, sir. Nice, leque. Vamos subir tudo aí. Não, eu não quero cair. Eu não quero cair. Oxi. Oxi. Preparações não estão completas. Continue explorando a isla até então. Opa. Que isso, velho. E tá aí, casualmente, falando com nós. Antagonista do game. Pelo menos eu acho que seja antagonista, né? Vou pegar mais coco isso aqui. Já que você não cuida deles, eu tenho que cuidar, né, minha consagrada? Ó, que da hora. Parece Spagonia, cara, de Sonic Elite. De você descendo com o rimãozão lá. Boa. Caraca. Isso foi muito pro player move, cara. Isso foi muito pro player move, velho. Isso foi maravilhoso. O que é isso aqui? Uma ampulheta? Caraca, é igual Sonic Elite. Ou não? O que a gente fez ali? Ah, não. Eu achei que ele ia trocar o tempo, né? Ai, meu Deus, a gente tem um limite de tempo. Putz, eu deveria ter feito isso antes. Mas tudo bem, foi bom explorar. Agora eu subo com mais cautela. Porque pelo menos eu sei pra onde eu vou, né? Vamos lá, vamo-nos. Vamo-nos. Bom. Vamos combinar que... Nossa senhora, nem sei como que eu fiz isso, nem porquê, nem como, mas eu fiz. Eu fiz e eu tô muito orgulhoso de mim mesmo por isso. Subi ruxando pra caramba. Chegamos. Dá um itemzinho pra nós, dá. Dá um itemzinho pra nós. Ó, deu um coração inteiro, então, o que a gente pega realmente é fragmento. Esse desafio foi divertido. Gostei. Muito. Muito mesmo. E aí? Já que você não ajuda, né? Então eu vou ter que fazer a boa, né? Ah, ali eu falo pra você. Eu vou descer por aqui, porque eu adorei descer por aqui. Tá bom, jogo. Já que você não quer, tudo bem. O Sonic correndinho lá. Opa. Sai de perto. Sai de perto. Nossa, parece uma metralhadora. Ok, foi de base. Beleza. Bom, agora eu preciso dar uma explorada a mais. Tem uma luz saindo de lá. No caso, eu creio que seja a própria esmeralda, né? Ah, bom, eu não sei por que eu não tô... Ah, por que eu não tô conseguindo abrir o mapa aqui? Não tem opção de mapa aqui? Por algum motivo eu não tô conseguindo abrir o mapa, mas depois eu verifico isso. Pelo menos eu tenho um mini mapa ali em cima e tá ótimo, né? Toma, seu otário. Gimme, 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 gimme. Me dê. Me dê, papá. Ok. Vamos ver o que temos aqui agora. Eu acho fofo. Enquanto tá todo mundo jogando o God of War Ragnarok, estamos aqui no Sonic. Firme e forte, hein, galera. Inclusive, eu conto com o apoio de todos vocês que estão curtindo essa série aí, logo no segundo episódio. O primeiro episódio foi muito bem, pegou uma estreia de mil pessoas. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham curtido o tanto quanto eu gostei do game, tá? Então, já não se esqueçam de darem aquela fortalecida. Ai, caceta, de deixar aquele like bacana, se inscreverem no canal também, porque isso ajuda demais, galera. Não se esqueçam disso, tá? O Sonic tá pedindo, senão, ó, vai sentar a porrada em vocês. Vamos de drop dash. Vamos de drop dash. Mais um ninja. Tá, eu já sei é parar, jogo. Pode ficar tranquilo que eu já lutei contra um desse. Eu sei o que eu tô fazendo. Nossa. Desviei muito lindo. Cadê? Cadê? Cadê o bicho? Ok, travamos. Ai. Ah, legal. Bom saber que você ainda toma dano se eu dou na sua cabeça. Muito bom saber, ninja. Olha a diferença da primeira batalha pra agora. Nossa, deu uma travada ferrada. Agora que eu vi aqui na gravação. Agora que eu vi, velho. Talvez sejam 60 frames por segundo que não tá tentando aqui o game. Ô, jogo. Pode me ajudar, por favor, jogo? Muito obrigado. Na verdade, não é nem jogo. É a gravação. Vou ter que ficar de olho nisso aqui. Inclusive, galera, eu acho que eu vou acabar baixando pros 30 frames, velho. Porque isso pode prejudicar a nossa... Não, isso aqui tem que deixar no máximo. Isso pode acabar prejudicando a nossa experiência. Então, deixa eu ver como que o jogo funciona. A 30 frames aqui por segundo. Vai dar uma diferença bem grande. Dá uma diferença grande, gente. Não, não dá. Esse jogo tem que ser vivenciado a 60 frames por segundo. No próximo vídeo, isso já vai estar sendo resolvido, tá? Espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque o meu PC não é da NASA ainda. Infelizmente, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Você não está pronta. Você não está pronta. Acesso negado. Avança na história principal e tente... Tá bom. Beleza, já que você insiste, jogo. Eu vou explorar mais aqui, então. Eu preciso coletar mais coisas. Temos mais um desafio de tempo aqui. Você pode até explorar outra parte do mapa que a gente ainda não viu, né? Explorar não, liberar, no caso. Qual que é o objetivo? Tem que pegar itens. Coletáveis. Pô, jogo. Aí você está me sacaneando, cara. Quantos são? É isso? Tá, eu acho que é isso, pelo visto. Bom. Então, vamos fazer a boa, né? Maravilha. Eita, o inimigo vindo! Ó o bicho vindo! Foi? Resolveu? Rápido. Estou tentando ir rápido, cara. Nossa senhora, eu quase caí na trilha dele. Beleza. Maravilha. GG. Vai lá, mano. Vai lá. GG. Bom, já temos mais um coraçãozinho pra nós. E liberamos mais uma partezinha deste mapa maravilhoso. Perfeito. Mostra até os cocos no mapa. Isso eu não tinha reparado, não. Ok. Esse bicho me deu um pouco de medo, compasso pra vocês, velho. Tem uma chave? Ixi. Que chave é essa, irmão? Ok. Fingi que eu entendi o que está acontecendo. Vamos destruir essa bagaceira. Vamos. Nossa senhora! O Sonic virou o peão da casa própria, velho. Começando a tentar fazer manobras diferenciadas aqui. Ok. Achamos uma mola escondida. Vamos lá. Explorar uma nova área. Cara, é muito bacana essa ideia de você explorar novas áreas e fazer um desafiozinho pra você pegar tudo. É muito da hora. Let's go! Várias manobrinhas aqui pra vocês, hein? Destruir essa bagaceira. O que vocês foram... Opa! Tá, eu acho que eu entendi. Taca ali vento, mano. É isso. Olha lá. Já estou entendendo a mecânica do game. Estou começando a entender. Nem preciso de mais tutorial, velho. Tá ótimo. Mais um coraçãozinho, beleza. Mais uma parte do mapa liberado. Tranquilo. Vamos pegar ali o coraçãozinho. Eu acho que com esse coração, daqui a pouco a gente já pode falar com a Amy, né? Provavelmente. Opa! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Tem uns bagulho pra você mexer. Igual o Sonic's Adventure, mano. Caraca. Tá, mais um minigame. Tem que fazer nesse. Tá, ok. Esse aqui é pra dançar, mano. Dançar conforme a música. São só sete. Ah, é fácil. Os minigames estão... Até porque está no começo, né? Vamos combinar que está fácil porque está no começo. Esperamos mais um. A gente já está com bastante coração e bastante parte do mapa liberado. Esmeralda revelada. Esmeralda revelada. Onde que está? Será que está ali? Parece ter uma esmeraldinha ali, velho. Deixa eu ver o que mais tem aqui pra cima. Olha. Visual lindo, belo, magnífico. Maravilhoso. Lindo de morrer. Tomara que isso não aconteça comigo. Tá, tem mais coisa pra cá. Nossa senhora. Agora o Sonic se empolgou, irmão. Agora o Sonic se empolgou e não foi pouco, não. Vamos, Sonic. Ok, nice. Beleza. Mais moedinhas. Opa! Vem cá, rapidinho, mano. Quero pegar uma carona com você. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Eu queria muito pegar esse cara, velho. Ui! Acalmou. Agora eu consegui misturar, fazer a mistura de combo bapia. Morreu. Deu também, quase. Ué, não morreu não? É, desse jeito quem vai morrer sou eu, né? Ah, você vai ter que ser assim, mano. Você tá muito complicadinho pro meu gosto, meu nobre. Top. Muito obrigado pela experiência. Nossa, a música ainda tá frenética, velho. Ok, tem mais uns cogos aqui. Tem mais uma fase de cyber espaço liberadinha aqui. Eu acho que é interessante a gente dar uma conferida, né? Pontos de pesca. Peraí, eu ainda tô em batalha? É por isso que eu não consegui entrar? Não, nem sei onde tá o porcaria do bicho, velho. O bicho foi embora. O bicho foi pra lua. Ok. Como é que eu vou alcançar o bicho, velho? O jogo ainda entende que eu tô em batalha, cara. O que acontece? Acho que eu vou ter que subir aqui de novo, tá? Oh! Tá, eu preciso pegar esse bicho, velho. Senão ele não vai me deixar fazer nada. Deve ter sido porque eu dei o primeiro hit nele. Eu fui meio burro também, né? Vem cá, bichão. Vem cá, bichão. Deixa eu ver se você é bichão mesmo. Nem sei pra onde eu tô indo, mas pra algum lugar eu tô. Nice. Opa! Aqui dá pra subir. Aqui dá pra subir. Beleza. Tá. Vamos correr, vamos correr, velho. Eu imagino que aqui eu tenha que fazer... Quick Step, talvez? Pé de um lá pro outro. Vamos segurar o turbo, velho. Da hora, da hora demais. Isso me lembra Sonic Colors, na real. O turbo tá acabando. Recarrega. Acelera de novo. É isso, mano. Só tem que ficar correndo atrás dele? Bom, uma hora eu vou ter que chegar, né? Se você não aperta o direcional, ele vai automático. Ai, que cacilda. Porque agora eu cheguei perto. Porque eu não tenho mais anel, gente. Agora eu preciso... Tô super justo. Eu achei... Assim, eu achei justo. Vocês acharam justo? O fato de eu não conseguir ver por causa da luz do sol. Eu achei super justo. Super... Tranquilo, mano. Tranquilo. Tomei um pau do bicho, né? Tomei um pau do bicho. Um grande pau. Ah, você já tá me... Você já tá me irritando demais. Opa. Boa. Eu consegui apertar pro lado errado e fui pra cima do cara, velho. Nice. Nossa senhora, velho. Ai, ai. Squid. Squid Game. Vai, Squid. Vamos lá. Vai, Squid. Agora eu vou fazer o bagulho certo. Corre, meu nobre. Vou tentar enxergar onde que ele atira agora. Por favor, não atira enquanto você tá fazendo um looping, né? Tá. Tá carregando, tá carregando. Carrega! Quase nele. Ele vai começar a atirar. Beleza. Tá, isso aqui vai ser complicadinho, velho. Tô no sol e fica complicada. Agora eu consegui enxergar melhor. Carrega! Ok, nice. Tô chegando. Tô chegando? Nem eu sei. Mas a gente tá perto dele. Vamos, meu filho. Vai. Turba. A música é da hora. A música é massa demais. Mas acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado aqui. Vou ter essa impressão. Chegamos! Nossa, agora começou o bode, de verdade. Ai, cacildo. Oh! Segura, segura. Tirar o... Não precisa. Ok. Ah, de novo, cara! Meu Deus! Eu acho que vai facilitar enfrentá-lo depois, hein, galera? Eu acho que teria que ser depois, mas tudo bem. Já tamo aqui, né? Porque meu turbo tá muito fraco, cara. Eu consigo fazer alguma pig reach que me ajude aqui? Acho que não, né? Impulso radical. Tá, isso aqui é interessante. Eu posso desviar e apertar o quadrado pra dar um super ataque. Tiro, tá ligado? Também parece ser bem interessante. A gente vai ver isso depois. Cara, se eu tivesse mais rápido aqui, se eu tivesse levado os cocos lá, eu acho que ia dar muito bom, tá ligado? Provavelmente ia dar muito bom. Então, no caso, você precisa realmente upar pra derrotar os... Ixi, eu vou dar o fora daqui, então. Caiu numa parte boa aqui. Caraca, 53. 53 coração, irmão. É muito coração. Peguei mais um. Vamos só ver o que tem naquele ponto de interesse. Nossa senhora. Olha essa gravação, cara. Meu Deus, gente. Eu faço mil desculpas, né? O computador aqui tá complicado, né? Eu quero... Tá fogo, viu? Tá fogo, viu? Tá fogo isso aqui, viu? Tá, chegamos aqui no ponto da esmeralda. A gente não consegue abrir já? Eu não vi isso, não. Ah, não, pera. Aqui, ó. Você não é o nosso. Eu não consigo fazer nada no game, velho. Eu tenho que liberar mais coisa aqui. Bom, senhoras e senhores, eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu vou ver o que tá acontecendo com a gravação aqui. Por que tá dando esses delays aqui. Vou tentar dar uma formatada no PC. Mas, de qualquer maneira, essa foi a segunda parte da nossa série completa de Sonic Frontier. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal pra darem aquela força. E a gente se vê na próxima, beleza? Aí a gente vai ver o que vai acontecer. E se eu vou conseguir derrotar aquele bicho gigante, voador, bizarro e assustador. Beleza? Galera, até a próxima. Um beijo. Confundi aqui. Me enrolei tudo. Valeu, falou, até mais. É nóis e tchau.